Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu O quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar Te tocar Tocar você Um dia sem você é como a morte pra mim Pois não sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Venha aqui E faça do meu quarto Seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave Não precisa fazer copa Dô ela pra você Dô ela pra você Dô ela pra você Porque Porque Te cantar e querem Eu amo Eu amo Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Um dia sem você é como a morte pra mim Pois só sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Venha aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Porque Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Obrigado.